Fala família MPP! Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Premonição TJ São Paulo 2021. É um prazer estar aqui com vocês. Falando rapidamente do Premonição, qual é a parada? Indo direto ao ponto. Premonição, colocamos nesse curso 40 questões, estilo TJ São Paulo, com foco, obviamente, na Banca Bunespe, 40 questões separadas em 4 blocos de 10. Separamos essas 40 questões em 4 blocos de 10. Colocamos em cada bloco 6 questões de matemática, perdão, 6 questões de raciocínio lógico, ao contrário, 6 questões de raciocínio lógico e 4 questões de matemática. E com certeza os assuntos que nós colocamos no Premonição são assuntos recorrentes na Banca Bunespe, na prova, nas provinhas do TJ São Paulo. Então, resumindo a parada, são temas quentes que com certeza vão estar na sua prova. Beleza? E antes de começarmos aqui a detonarmos as questões, sair desse quiri-quiri-corococóra, desse blá-blá-blá, cara, eu preciso compartilhar isso com vocês. Olha o que os nossos alunos estão falando do nosso curso do TJ São Paulo. Alunos que fazem parte do grupo dos 5%. É o que eu venho falando aqui nas nossas aulas. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui no grupo dos 5%. Então, pega a visão. Rapidex. Olha o que a galera está falando. Esse depoimento aqui é do nosso aluno Fábio Alexandre. Ele faz parte do grupo dos 5%. Olha o que ele colocou. Olha o depoimento dele. Olha o depoimento dele. Cara, se vocês são brothers, de verdade, eu mesmo só tenho a agradecer e indicar esse curso fantástico a todo mundo que realmente quer aprender e se apaixonar por matemática. Fábio Alexandre Oliveira Dias, aluno do grupo dos 5%. Mais um, curtinho. Bem tranquilo, bem suave. Agora, da nossa aluna Ingrid. Ela também faz parte do grupo dos 5%. Olha o que ela colocou para a gente. Olha o depoimento que ela enviou para a gente. Primeiramente, agradecer pela ajuda em relação ao preço do curso. Muito obrigado. Vocês foram compreensivos. Agradeço também pela forma clara e paciente que explicam a matéria. Que Deus os abençoe imensamente. Ingrid Meirelles, aluna do grupo dos 5%. Então, família, é isso aí. Aqui temos um espírito de corpo. É o espírito de uma família. Onde estamos caminhando aqui no mesmo sentido. E no final, no final dessa caminhada, cara, é a sua aprovação. Então, vamos lá. Vamos detonar aí essas questões. Esse é o meu primeiro bloco. Como eu falei, são 4 blocos. Esse é o primeiro. Vamos lá. Energia lá em cima. Toca aqui. Para cima deles. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada. Lembre-se disso. Resumindo a parada. Somos todos MPP. Somos todos MPP. Somos uma família. Somos todos MPP. Então, vamos lá, família. Começando aqui o nosso premonição. TJ São Paulo 2021. Primeira questãozinha na tela. Primeira questãozinha é um assunto que vai estar na tua prova. Negação das proposições. É um tema certeiro. E o TJ, a BUNESP, adora esse assunto. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão. É aplicar o método dos 50, né? Ou o método das marcações. Qual é o mantra MPP para o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Beleza? Então, vamos lá. Considere a seguinte afirmação. Está aqui, ó. Se José estuda com persistência, então, ele faz uma boa prova e fica satisfeito. Uma afirmação que é a negação da afirmação acima é... Então, vamos lá. Já ficou muito claro para a gente qual é o assunto dessa questão. É um probleminha clássico de negação. Está aqui, ó. Ele quer a negação da afirmação. Então, qual é a regrinha para negar o sentão? Para negar a condicional? É o mané, né? Para negar o sentão, temos que utilizar o mané. O que significa o mané? Anota aí, cara. Aqui é aluno raiz. Caneta e papel na mão. O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Cuidado para você não confundir equivalência com negação. Tá? Então, negação do sentão. É o mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Ou seja, nós vamos agora trocar o sentão pelo e. Beleza? Então, aplicando a regrinha aí de negação. Primeiro passo. Primeiro passo. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai trocar o sentão pelo e. Primeira coisa. Trocar o sentão pelo e. E depois, família, você vai colocar o mané para jogar. Troca o sentão pelo e e coloca o mané para jogar. O que seria colocar o mané para jogar? Você vai manter a primeira. Você vai manter a primeira. Então, vai ficar aqui. José estuda com persistência. E vai negar a segunda. Você vai negar a segunda parte. Só que a segunda parte é uma proposição composta com o e. E qual é a regrinha para negar o e? Para negar o e, tem que usar o ou. Não é isso? Qual é a regrinha para negar o e? Troca o e pelo ou e nega tudo. Então, a negação do e é o ou. Cuidado. Não basta só negar. Tem que trocar o e pelo ou. Então, negando aqui a segunda parte, como ficaria? Ele faz uma boa prova e fica satisfeito. Negando. Vou trocar o e pelo ou. Troca o e pelo ou. E nega tudo. Ele faz. Vai ficar. Ele não faz. Lindo. Ele fica satisfeito. Ó, suave, ó. Ele não fica satisfeito. Tá aí a estrutura da negação dessa afirmação. Fazendo a leitura da estrutura para a gente marcar o V da vitória. Já tá tudo ali bonitinho, ó. Vamos lá. José estuda com persistência e ele não faz uma boa prova. Ó, já tá tudo aqui, ó. Ou não fica satisfeito. Olhando aqui as opções, qual seria a correta? A opção correta é a letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, família, é aplicação de regra. A regra é clara, dizia o Arnaldo, né? A regra é clara. Então, mané neles. Detonamos aí a primeira. Passamos agora para a segunda questão. Segunda questão é um probleminha de diagramas lógicos, tá? Em provas recentes, tá? Tem caído muita questãozinha nesse estilo aí. Ele te dá um diagrama e vai pedir para você analisar, para você interpretar. Então, vamos lá. Para cima deles. Primeira coisa, você já sabe, né? Método dos 50 deles. Então, vamos lá. Considere o diagrama de conjuntos e admita que tenha, que tenham elementos em todas as seções e interseções. Aí, todo mundo está vendo aí o desenho. A partir do diagrama, é correto afirmar que, aí vamos lá, a análise, ela tem que ser feita em cima do desenho. Né? E para estar correto, tem que garantir, tem que ser verdadeiro, tem que garantir. Legal? Então, para estar correto, tem que ser verdadeiro, tem que garantir. Então, vamos lá. Analisando a letra A. Vamos lá, para cima deles. Não há, ó, não há elementos de A que não sejam elementos de D. O que ele está falando aqui em outras palavras? Aí, vem uma interpretação. Tem até um pouquinho de português aqui. Português não é a base, mas ele ajuda. Aqui é matemática. Raciocínio lógico, matemática, mas o português ajuda. Então, o que ele está falando ali em outras palavras? Que todo A é B. É isso que ele está afirmando ali, ó. Não há elementos do conjunto A que não sejam elementos do conjunto D. O que ele está te falando em outras palavras? Que todo mundo do A, que todo A é o quê? É D. Pô, e isso não é verdade. Por quê? Olha aqui, ó. Esse cara aqui, por exemplo. Ele é do A, só que ele não é do D. Então, a letra A de amor está fora. Isso aqui está totalmente errado. Ele está falando que todo A é D. Isso está errado. Agora, vamos lá. Letra B de bola. Olha o que ele estava dizendo aqui na letra B. Todos os elementos do conjunto C. Olha, ele está generalizando. Todos os elementos do conjunto C que não são do conjunto A, são elementos do conjunto D. Vamos analisá-lo. Vamos ver se isso é verdade o que ele está falando. Todos os elementos de C que não são de A, são de D. É isso que ele está falando. Isso também não é verdade. Por quê? Esse cara aqui, por exemplo. Ele é do C. Ele não pertence ao A. Só que ele não é do D. Então, essa afirmação aqui está fora. Porque ele generalizou. Ele falou que todos os elementos do C que não são do A, são do D. Não. Olha aquele carinha ali. Ele é do C, não é do A, mas ele não é do D. Então, está fora. Então, eu já vou excluir isso. Não é verdade. Vamos lá. Letra C de casa. Deixa eu até tentar pegar esse diagrama aqui. É, eu vou ter que ir voltando, né? Senão vai embolar o meio de campo aqui. Vamos lá. Letra C. Não existe elemento de A. Olha o que ele está falando. Não existe elemento de A que seja elemento de outros dois desses conjuntos. Isso daí também está errado, porque existe. Olha. Esse cara aqui, olha. Ele é elemento do A. E ele é elemento de outros dois conjuntos. Que seria o B e o C. Legal? Então, a letra C, ela está fora. Porque ele está falando que não existe. Mas existe. Eu te provei isso no desenho. Vamos lá. Letra D. D de danada. Vamos lá. Presta atenção. Os elementos do conjunto B, que não são do conjunto A, são elementos do conjunto C ou do conjunto D? Não. Eu não posso garantir isso para você, com certeza. Porque esse cara aqui, olha. Esse cara que está aqui, olha. Ele é do B. Ele é do B. Não é do A, nem do C e nem do D. Ou seja, essa disjunção aqui é falsa. Ela poderia ser verdadeira? Poderia, mas com certeza, não. Porque aquele elemento ali, deixa essa disjunção falsa. Porque aquele elemento ali, olha. Ele não seria do C. Olha. Isso aqui seria falso. Ele não seria do D. Também seria falso. Ou seja, falso com falso no O, vai dar o quê? Falso. Então, essa disjunção seria falsa. Marcão, entra a tabela verdade, lágrimas rolaram aí. Sim. Porque aquele pontinho que eu marquei ali, já colocaria aquela disjunção como falsa. Porque aquele cara ali, repetindo. Ele pertence ao D. Ele não é do A, só que ele não é do C e nem do D. Então, aquela disjunção seria falsa. Agora, diferente da letra E. Olha que lindo. Questão bonita. Diferente da letra E. Fiquei até arrepiado. Os elementos do conjunto D, que não são do C, são elementos do A ou do B? Sim. Agora, essa disjunção é verdadeira. Pega a visão. São elementos do D, que não são do C. Aí, ele está falando dessa galera aqui. Vou até pintar. Elementos do D, que não são do C. Elementos do D, que não são do C. São do A ou B? Sim. Agora, essa disjunção é verdadeira. Preste atenção. São do A ou B? Sim. São do A? Não. Isso aqui é falso, porque não é do A. É do B? Sim. Aquela região pertence do B. Porque todo D é B. Todo D é B. Então, quando ele fala que pertence ao B, são elementos do B? Sim. Isso é verdadeiro. Aí, você vai analisar falso com verdadeiro no O, vai dar o quê? Verdadeiro. Então, a única verdadeira, a única que eu consigo garantir como verdade, é a letra E. Legal? É a única que eu consigo garantir como verdade. Legal? Então, matamos aí a letra, matamos aí a segunda questão, passamos para a terceira. Vamos lá. Só filé, né? Só o filé aqui para vocês, que com certeza vai ter alguma coisa nesse sentido na tua prova. Deixa eu molhar aqui a palavra. Deixa eu olhar aqui o meu retorno e vamos lá. Essa questãozinha aqui também é bonita. Se liga. Cada um dos cartões abaixo... Opa! Quer aprender matemática e raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo? De uma forma rápida e simples, sem ter que ficar chutando na hora da prova? Se a sua resposta for sim, vem comigo que eu tenho um recadinho para você. Está aí. Você pediu. Nós atendemos. Premonição TJ São Paulo 2021. É o que você precisa nessa reta final. É o que realmente você precisa. Foco nos exercícios. É um curso de resolução de questões. Como é que vai funcionar o Premonição? São 40 questões no estilo de prova do TJ São Paulo. Com foco aí na Banca Bunés, obviamente. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Repetindo. 40 questões. É isso aí. 40 questões. É para afiar o facão mesmo. É para você detonar na hora da prova. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Beleza? Esse é o Premonição TJ São Paulo. É o curso que vai te aprovar. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E um método de resolução de questões você vai encontrar aqui. No Matemática para passar. Ah, Marcão. Estudei no curso A, B, C. Cara, não tem problema. O muro está baixinho. Pode pular o muro que vamos te receber de braços abertos. Está aqui. Marcão, quanto custa? Valor? Não sei o que. Calma. Já está tudo aqui. Fiz um resuminho para você. Premonição TJ São Paulo. Está aqui. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. Nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Valores. Vamos lá. Ah, Marcão, quanto custa isso aqui? Calma. Calma, agoniado. Já está aqui. De 150, preste atenção. A aprovação está aqui. De 150 por apenas 12 de 10,04. Menos que uma pizza, menos que um hambúrguer do final de semana. Ou R$100,00 à vista. Galera que vai pagar no boleto é só à vista. R$100,00 à vista. Legal? E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a nossa central de atendimento. O Júnior vai estar lá para tirar todas as suas dúvidas. Legal? Está aí. Você pediu. Nós atendemos. Pode pular o muro. O muro está baixinho. Vamos te receber de braços abertos. E aqui você tem muito mais que um curso. Você aqui tem um método, um método que vai te aprovar. Beleza? Vem estudar com a gente. Venha fazer parte do grupo dos 5%. Um abraço. Te espero lá nas aulas. Valeu. Vem estudar com a gente.